Os consumidores de Salvador têm aproveitado a queda nos preços das carnes. A redução foi percebida em cortes de segunda e também nos mais nobres. Em Salvador, o preço das carnes, em geral, caíram quase 4% em setembro. Foi a maior redução mensal desde abril de 2019. Para mim seria melhor, porque eu como um pouco a mais. E também a população que vende mais melhor, está mais barato o preço. Isso aí dá para a gente comer melhor, né? E quem voltou a comprar a proteína tem variado nas receitas. Carne do sol, frita normal, com vinagretezinho, com a saladinha, farofinha, com feijão zoopropeiro, né? E a bisteca também, né? No porno, com a batatinha. Gosta de comer ponta de agulha como? Ah, de moqueca, ou se não, no feijão. Segundo especialistas, a queda no preço da carne é influenciada pelo valor que o boi é vendido no campo, que no último mês de setembro diminuiu cerca de 30% em relação a janeiro. Ano passado, devido à valorização da carne bovina, os produtores seguraram um pouco esse ciclo e as fêmeas não foram para o abate, gerando vários outros bezerros que esse ano já estão em uma fase que propicia no mercado futuro da rouba você ter um bom rebanho lá na frente para o abate. E essas fêmeas vieram agora fazendo com que a oferta fosse muito maior. O destaque esse mês foi o filé mignon, que teve redução de 15%. Neste açougue, o quilo passou de R$ 55,99 para R$ 49,99. O filé mignon mais limpinho é, sem dúvida alguma, o mais procurado. E realmente foi o que teve o top 10 na queda, assim, do preço. Então, para as pessoas que gostam de um corte mais macio, está muito mais acessível agora. A carne de segunda é a que mais está em conta. O quilo da ponta de agulha sai por R$ 20,99. Já o chupa-molho pode ser comprado por R$ 15,99. O cupim também está em queda, custa R$ 26,99. Dona Inma aproveitou a oportunidade e garantiu a carne do mês. Menos dinheiro que a gente paga em carne, né? Isso é muito bom. E quero que baixe mais ainda, né?